Eu tô explodindo, Gisiane. Me chama de jovem. Eu te chamo do jeito que eu quiser, mãezinha. Não me chama de mãezinha. Nunca mais você vai me chamar de mãezinha. Tá me escutando, tá me escutando, Gisiane. Você pegou meu dinheiro. Pegar comissão é normal. Isso é roubo? Você me roubou. Não, não, não é roubo. Não é roubo. Eu fui burra, eu mimei você. Eu não te dei a sopa que você merecia. Mas agora... Para! Para! Me larga! Me larga! Para! 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 Me larga!